O recreio está quase acabando, patrulheiros! Ah, raios! O que foi? O recreio passou tão rápido, Elm. Eu queria ter mais tempo. Tudo bem. Toma, segura esse relógio. E pausa! Watts, será que eu causei você também? Mas você... A gente... Legal! Jogante! Isso é demais! Você para o tempo? Isso é muito legal! Quando alguém segura algum dos meus relógios, pode vir comigo. Você pode fazer o recreio durar pra sempre! Eu posso pausar um pouco, mas depois de muito tempo, eu fico cansada. Em ação! Recreio pra sempre!